A água vai dormir encabulada na passarela da madrugada Meus olhos vão sonhar, sobe a janela dos olhos dela A água vai dormir encabulada na passarela da madrugada Meus olhos vão sonhar, sobe a janela dos olhos dela Meu amor, de amor se esconde, se esconde aonde? O teu não vi, o teu não vi, não vi porquê Meu amor não é segredo, morre de medo o segredo que é você O teu não vi, o teu não vi, o teu não vi Meu amor, de amor se esconde, se esconde aonde? O teu não vi, o teu não vi, não vi porquê Meu amor não é segredo, morre de medo o segredo que é você A água vai dormir encabulada na passarela da madrugada Meus olhos vão sonhar, sobe a janela dos olhos dela Dos olhos dela, dos olhos dela A água vai dormir encabulada na passarela da madrugada